Olá pessoas! Oi! Meu plano de voo! Isso vai ficar muito bom! Sim, mãe! Bom, amigos do canal, começo mostrando a nuvem. Dá uma olhada. Parece que tem sol. Olha o que acontece ali no Perequê. Chuva! Meia praia, não se vê. Os prédios mais. Eu estava aqui na praia. Essa é a ilha de Porto Belo. Eu estava aqui dando uma olhada. Tinha o sol lá ainda. Quando começou a chuva. Lá. Bem localizada. Ela começou por aqui. Daí foi indo e foi indo agora. Já encheu tudo. Está chovendo. Na localidade toda. Está chovendo. Já não se vê mais Itapema ali. aqui, olha. Vixe. Aqui até embaciou a câmera. Note que do lado de cá, temos ainda sol entre nuvens. Olha só. Impressionante. A natureza. Aqui o barulho de águas. Porque tem ondas hoje, né? Porto Belo nunca tem onda. E quando tem, olha. São essas gigantes aqui, olha. A chuva chegando aqui onde eu estou também. E por isso encerro por aqui. Beleza? Já estava bem fechado aqui, olha. A gente tem apostolado. Achei interessante isso, por isso estou compartilhando. Aquele canto aí parece uma intensidade maior. E aí está, rapidamente já passou a chuva, e olha só lá, temos como ver tudo novamente, a ponta da ilha, o cantinho lá que estava branco, olha só, isso é a natureza, abraço a todos queiram bem, não custa nada, deixa um like aí, um joinha para ajudar o canal e até o próximo, se Deus assim permitir.